E aí, Valdir? Deixa eu te falar, eu não quero esperar até amanhã não, cara, pra ver esse negócio aí, que a gente não rola hoje. Espero, ué. Espero até amanhã, já tá aqui, pra fazer as viagens, entendeu? Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Pedro César resolveu expor uma ligação que ele fez com o empresário e sócio da banda Forro Boys, Valdir. Eu vou mostrar isso mais pra vocês logo após a vinheta, que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos a o vídeo. Pois é, rapaziada, como eu costumo falar constantemente, tudo na vida é como um ciclo, e como vocês sabem, todo ciclo se fece. Tudo indica que essas polêmicas que vêm acontecendo ultimamente estão afetando demais o nome Forro Boys. E os fãs, a cada dia que passa, estão acreditando cada vez menos que a banda pode voltar àquilo que ela era antes, ao sucesso. Desde a saída de TJ da banda Forro Boys, os fãs sentiram demais. E com a saída de Andrezinho, Roger e Marcos Bahia, as coisas ficaram mais pior ainda. Recentemente, eu trouxe aqui no canal, onde estava circulando uma treta entre Roger e um dos sócios da banda, que é Valdir. Para vocês que não sabem, eu sei que muitos sabem, a banda Forro Boys são de três sócios, que é Valdir, Roger e Marcos Bahia. Porém, quem criou a banda mesmo, quem começou ali a levar a banda ao auge mesmo, como todos nós sabemos, foi Marcos Bahia, Roger e TJ. Porém, para vocês que não estão entendendo esse caso, eu vou falar aqui, vou resumir um pouco para vocês. Roger, recentemente, saiu da banda Forro Boys e logo depois ele indicou Pedro César para ser o novo vocalista. Onde logo mais esse caso circulou bastante nas redes sociais e Valdir que resolveu ali, tipo que uma polêmica com o Roger nos comentários, falando que Roger não queria assinar o contrato do novo vocalista. Foi aí que as pessoas começaram a ficar eufóricas e não entenderam nada. Como assim? Porque até então o Roger tinha falado que ele que tinha indicado um novo vocalista. Já que ele tinha indicado como ela que ele não queria assinar esse novo contrato. E esse vídeo circulou bastante e logo depois, cerca de uma semana, Pedro César deixou um vídeo nas suas redes sociais indignado. Vou resumir esse vídeo aqui para vocês. Ele falou que quando foi assinar o contrato para ser o novo vocalista da banda Forro Boys, ele sentou lá com Valdir e com Ronivon, que também é vocalista da banda. Em poucas palavras, ele falou que Ronivon puxou o tapete dele. Ou seja, quando ele foi assinar o contrato, Ronivon não quis que Valdir assinasse para que ele ficasse sozinho na banda. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, para vocês entenderem mais atentamente. E logo depois, eu vou mostrar o vídeo que Pedro César deixou em suas redes sociais. Vamos ver. Eu fui chamado para ser o novo cantor da banda Forro Boys. Mas enfim, como todo lugar, tem um cara que puxa o tapete da gente, né? Foi combinado de seguir carreira lá na banda. Eu e o cantor Ronivon. Onde tivemos uma reunião, eu, ele, o Valdir, o Carlinhos, uma pessoa que eu admiro demais. Mas que ele foi a pessoa que me colocou no cenário da música, né? Como cantor. Eu agradeço a ele pela oportunidade. Como eu fui chamado para ser o novo cantor da banda Forro Boys, você sabe que todo lugar tem alguém para puxar o tapete. O cantor Ronivon, eu fui lá, fiz a reunião e tudo mais. O contrato estava lá para me assinar. E na hora, ele me pediu, não, vamos deixar para depois, vamos divulgar depois. Porque eu senti lá que na reunião, ele estava, acho que com medo de, sei lá, perder o brilho. Ele queria seguir só. Ou então colocar um amigo dele que foi citado, que é um guitarrista que faz live com eles. Então, eu creio que ele, ele optou por ele, né? Só que estava certo comigo, para eu ser o novo cantor. Então, o Ronivon puxou meu tapete. E estava de acordo, eu ser o novo vocalista da banda. Aí, o que que acontece? O Valdique falou, Pedro, você tem que estar aqui na segunda-feira, cedo, para a gente fazer as fotos, para não sei o que. E é o seguinte, eu não arco com roupas, com passagens, com alimentação, com nada. Você tem que vir, se vira e vem. O que que aconteceu? Aí, eu tive que ir na loja, comprar 2.200 reais de roupas, calçados, para chegar lá legal, né? Para chegar lá, para fazer as fotos, do bom padrão. Então, eu fiz essa dívida. Gastei com passagem de ônibus, comida. Cheguei lá, fiz uma feira na casa do rapaz que eu fiquei, que é meu amigo Carlinhos. Então, assim, tem todo um gasto. Gastei gasolina dentro de Brasília, vai para um lado, vai para o outro. E aí, fomos para o escritório, chegou lá, o contrato estava lá para assinar. E na hora, o Rony Von, o cantor que vai ficar, o atual, agora que vai ficar, ele falou, não, vamos postar agora, não, porque não sei o que, vamos dar mais um. Mas eu senti que ele estava querendo ficar só ou com outra pessoa. Mas tranquilo. E o que que acontece? E aí, Valdique? E aí? E aí, Valdique? Bom dia, Pedro Sérgio. Bom dia. Deixa eu te falar aqui. Hum. É... Vamos marcar o dia de opcionalizar lá a sua entrada lá, entendeu? Aham. Só que é o seguinte, tem que dar todo mundo sabendo, cara, onde eu estou lá, eu estou em cérebro, eu estou em cérebro, eu estou em cérebro, eu estou em puto que pariu. Não, nunca falei não, é porque assim, as pessoas... Eu estou achando que é o Carlinho, o Carlinho gosta de falar, aquele puto. Não, é porque as pessoas chutam muito, sabe? Mas assim, não pode... Não, mas eu não falo. Eu não falo. Aí, Pedro Sérgio, deixa eu te falar aqui, nós vamos fazer um contrato... Uhum. ...de vincular o seu nome como sócio, uma participação, uma cota pequena, entendeu? Uhum. Então, ou seja, nós vamos fazer... Eu vou refazer o contrato com o Onigone e vou fazer o seu contrato. Você tem 0.5% da marca, tanto você como o Onigone. As retiradas, você vai atirar 5% do que a banda fatura, pronto. Uhum. Da mesma forma, o Onigone, por igual, 5% do que a banda fatura, bruto. Entendeu? Uhum. E 10% do que vai ser o Wilson. Então, ou seja, 50% é de condições e 50% é gasto da banda. É os gastos que a gente vai ter, entendeu? Entendi. A gente vai oficializar você, não precisa que a carregada de chamina inicial, ah, tem que me dar x por meio, não, você recebe 5% do que a banda fatura, você vai fazer todo o processo aqui, o trânsito, com Onigone e Peito César, seus dois cantando e vamos lançar em um minuto só você cantando, entendeu? Uhum. Aí nós vamos fazer dois cliques e vamos fazer um clipe, vamos fazer um clipe, você e a música em um minuto, entendeu? Entendi. Eu, o, aí vai ter todo um trânsito de, que é para lançar nas cartas, saia, tal, ou seja, o que eu vou fazer para você, conta o seu nome. No máximo, só traz ação de serviço, entendeu? Entendi. Então, assim, se um dia você quiser falar, ah, eu vou lançar carreira só, não, aí você tem, vai investir uma multa, vai te pôr uma multa, entendeu? Aham. Vamos, vamos, investe uma multa, porque tem investimento, caralho, isso que ela chega para graça, aí sai, entendeu? É ruim isso aí, entendeu? Porque eu estou indo para lutar mesmo, assim, para tentar subir mais e mais. Mas você quer fazer isso aqui, você vai vir fazer esse trânsito aqui, e aí você volta para a palma, fazer sua atividade de organizar, o que você está fazendo, não sei o que, entendeu? Porque aí, ó, não deixa subir para a sua cabeça, a transmissão, isso é como as coisas, ele vai estar do nosso lado, ele vai estar do nosso lado, vai estar lá de lá. Então, uma coisa que eu gostei de você é que eu percebi que você é muito correto, você é certo, entendeu? Eu sou certo, graças a Deus. Então, isso é o que, a única situação é uma coisa que está me favorecendo muito isso aí, entendeu? Aí, eu sou de falar aqui, ó, fica quietinho, fala lá na página, tem um monte de gente aqui atrás de mim, falando, me dá até a sua foto para cantar de graça, eu não quero ainda, mas eu não quero. Eu vou acabar aqui, eu vou acabar cantando de graça, só, eu vou sempre brincadeira da minha casa, tá me vendo que é um golpe, né, ninguém que trabalha de graça. É um golpe, irmão, deixa eu te falar, ó, por Deus do céu que está na terra, ele não deixa eu mentir, eu não tenho malandragem comigo, sou um cara muito certo, eu não não, amado, é melhor você colocar uma pessoa que ama, você não mentir, você não mentir, porque a sua música é Arrastadome e Forrobóide, entendeu? É o Forrobóide, aquele lance, então isso aí, assim, ó, manda para mim a música, eu vou ouvir agora, fica certo, segundo o Carlinho, o Carlinho está conversando com o Leltinho, arrastadão logo em planilha, aquele, é, ele levanta o coro do, entendeu? Sim, ó, eu vou mandar duas guias para você, aí o cara está fazendo isso aí, eu vou servir, eu vou mandar duas guias para você, que dá, a da roça dá até o olho, eles vão para gravar, amor, é lindo. Agora eu te guia, eu vou, manda para mim que eu vou ouvir agora, aí deixa eu te falar, fica certinho, eu vou mandar, preparou o contrato, o Amaral te pediu algumas coisas, aí você vai mandar para ela, para ela deixar o contrato pronto, agora você chega aqui, mas já é o contrato, tem que entrar em estúdio, aí vai ter que tirar as fotos, a linha asfota, entendeu? Aham. E é uma carro que a gente vai soltar. Tá bom? Tá bom, olha, mas... Tá bom, eu tô falando pra ninguém, não, pode ficar de boa. É, fica quietinho, não fala pra ninguém, não vai virar surpresa. É isso aí, eu vou pegar o seu caderno carinho aqui. Tá bom? Aí uma coisa que eu quero de você, uma coisa que eu quero de você, você só vai ter ganho lá. Você tem que, tipo assim, qualquer problema, qualquer problema, ninguém de lá, a gente não é perfeito, cara. Mas a gente é certo, a gente é perfeito e não é, mas a gente vai ter que ser certo. Você nunca leva pra fulano ou botão, você tem que chamar, vir no meu escritório, ô, vamos avançar, eu quero falar pra você, você vai acertar comigo, conversar, as coisas pra você mesmo, você resolve assim, entendeu? Aham. Nunca leva nada pra ninguém. Eu não gosto do WhatsApp, você tem meu telefone, você vai me ligar, você vai comigo, conversa comigo, as coisas só dá certo assim, entendeu? O negócio que destrói muito o bando é porque os caras querem envenenar você, os caras tem que te blindar, os caras tem que te blindar de coisa ruim, você tem que ser um cara só ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e viver assim. Música não sabe blitzar. E aí o que eu quero de você é isso, converse comigo, pronto, você tem meu telefone, você vai ter que seguir no meu escritório, a gente marca o mundo, conversa comigo, esquece o povo, o povo, eles querem envenenar, que eu vou estar lendo a fogueira. Aham. Entendeu? Sim. Então, eu não quero deixar falar que nem você, quero que você pode, tá bom? Tá bom. Então fica ativado na música aí. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço aí, falou. Falou, abraço, tchau. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, uma conversa muito séria. Agora uma pergunta que não quer calar, até eu espero aí que Pedro Cesar esteja vendo esse vídeo, eu gostaria muito que ele comentasse, até eu ia fixar o comentário no topo. Pedro, você já estava sabendo que supostamente ia acontecer isso, né cara? Porque assim, em uma ligação dessa, acho que quase ninguém ia querer gravar, e você gravou essa ligação justamente com o Valdir, porque você já estava com o pé atrás que iria acontecer isso. Agora gente, não podemos negar que isso que está acontecendo com a banda Forro Boys é muito lamentável, porque com certeza a banda Forro Boys fez parte da infância de várias pessoas. Acredito eu que você que tem mais de 18, 19 anos, você ouviu demais a banda Forro Boys, ali no ano de 2008, 2009, 2010, 2011, 2003, assim, de lá pra cá você ouviu bastante. Porque eu conheço várias pessoas que até hoje, elas ouvem ainda aquele CD da banda Forro Boys, volume 1, volume 2, volume 3. Eu mesmo particularmente, eu baixei o CD da banda Forro Boys, só os antigos pra mim ouvir, porque eu gosto demais, aqueles bordão de Roger, aquelas brincadeiras que ele tinha com o TJ, as músicas de TJ pela banda Forro Boys mesmo, pra mim são assim, umas músicas muito top, a música Amor de Estudante, Amor Virtual, Só Moleque Doido e várias outras aí que vocês conhecem. Mas ultimamente, a banda deixou de colecionar músicas boas, parou de colecionar sucesso para só colecionar polêmica. E isso, cara, é muito lamentável. Eu acho assim, cara, que os sócios, os empresários, sei lá, alguém aí que é da banda, eles deveriam sentar e resolver isso mais internamente e não trazer isso para o público. Porque assim, o público cada dia que tá passando, está desgostando mais da banda Forro Boys. Por que dessa polêmica? A Roger já deixou bem claro aí que ele é contra qualquer tipo de expor, coisa que acontece internamente, mas enfim. Até que no outro vídeo que eu fiz sobre a banda Forro Boys, também foi lá e comentou algumas coisas, mas assim, cara, isso é muito lamentável mesmo o que vem acontecendo com a banda Forro Boys. Mas eu, o Emerson Weasley, eu só desejo muito sucesso aí para essa nova formação da banda. É se vai ter essa nova formação, porque Pedro César, com certeza, depois de ele expor essas coisas, ele não vai ser mais vocalista da banda, como ele falou também, ele não fez esse vídeo atrás de ibope, de seguidores. Ele fez esse vídeo aí, mais uma questão assim de desabafe, assim. Eu entendo muito bem o ponto de vista dele, porque, cara, você se vê nessa situação, é uma questão muito difícil. Como ele falou, a gente não podemos brincar com o talento, com o talento não, com o sonho de ninguém, e isso é verdade. Com o sonho e com o sentimento das pessoas, a gente não podemos brincar, né, gente? Porque isso é muito sério. Com certeza, se você tem um sonho e assim, por exemplo, você tem um sonho, aí a Globo vai lá e lhe chama, ó, vem aqui participar, pode ser qualquer outra emissora. Lhe chama, ó, você vem aqui participar de uma novela, e quando você chega lá, você não participa, tipo, você conta aquele sonho pra alguma pessoa de sua confiança, e quando você, depois, você vê que aquilo ali, meio que não valeu nada, assim, você fica muito chateado, né? Então, isso é muito lamentável, de novo, falando lamentável, porque é lamentável mesmo, de verdade. Eu gostaria muito que a banda Forró Boys ganhasse outros rumos, e não os rumos da polêmica que vem acontecendo constantemente aí, praticamente toda semana eu tô anunciando. Mas, enfim, gente, deixe seus comentários aqui, o que é que vocês acham, porque eu vou estar analisando o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, se você gostaria de obter um conteúdo erro, se você gostaria de saber antes de um vídeo ser postado aqui no YouTube, é só me seguir no meu Instagram, arroba Emerson Weasley. Tamo junto e eu te espero no próximo.